PODER 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 PLENA 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 Superiores Superiores Concentrado 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 Região Região Rezão Rezão Conquistar 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 Mês 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 Aventura 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 Pipa 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 Poder 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 Pena 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Superiores 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 Concentrado 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 Razão Razão Conquistar 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 pipa vela 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 llama lama 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 antepassado 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 ordem 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 secum 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 oceano 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 forma 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 guia 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 básico 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 por pouco por pouco por pouco por pouco vela vela lama lama antepassado antepassado ordem ordem século século oceano oceano forma forma guia guia básico 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 por pouco por pouco proteger 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 roda 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 Rota Transporte 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 Introduzir 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 Ansioso 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 Escorregar 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 Contudo 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 Contrastes 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 Levantar, 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 aceita, 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 aceita. Proteger, proteger, rota, rota, transporte, transporte, introduzir. Ansioso, ansioso. Escorregar, 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 contudo, contudo. Contraste, contraste, levantar, levantar, aceita, aceita. Suave, 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 suave. Viabo, viabo, viabo. Situação. 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 Dentro. 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 Treminho 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 Bombear 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 Selecionar 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 Shatyap 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 Inferior 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 Diabo Situação Situação Dentro Dentro Caminho Caminho Bombear Bombear Selecionar Selecionar Chateado Chateado Inferior Inferior Enganar Enganar Presente 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 Vatalha 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 Po 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 A não ser que É 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 Trovão 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 Comunidade 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 Divicar 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 Pressa 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 Colhaita 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 Prisão 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 Presente Presente Batalha Batalha Pó Pó A não ser que A não ser que Trovão Trovão Comunidade 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 Divicar 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 Pressa Pressa Colhaita 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 Prisão 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 Fio 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 Insistir 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 FACTU 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 CUPA 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 INTENTAR 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 MENTE 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 CAPACIDADE 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 PÚBLICO PUBLICUM 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 FAVOR 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 Chorar 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 Fio Fio Insistir Insistir Facto Facto Culpa Culpa Intentar Intentar Mente Mente Capacidade Capacidade Público Público Favor 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 Chorar 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 Machucar 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 Guerra 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 Complicado 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 Cruz 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 Euvento 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 Menção 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 Personagem 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 Sentido 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 Comunicar 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 Hospedeiro 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 Machucar Machucar Guerra Guerra Complicado Complicado Cruz Cruz Evento Evento Menção Menção Personagem 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 Sentido 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 Comunicar Comunicar Hospedeiro 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 Educado 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 Diferente 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 Desperdício 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 Arrumado 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 Exportar 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 Incentivar 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 Preve 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 Real 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 Tarefa 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 Frase 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 Educado Educado Diferente 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 Desperdício 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 Arrumado Arrumado Sportar Exporto Exportar 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 Insertar Intento Deco Exerton Desperdício Encent diox Asperdício Yahve Encentive Fortar Real Tarefa Tarefa Frase Frase Febre 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 Nervoso 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 Cintura 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 Taxa 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Seguro 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 Capítulo Cintura Capítulo 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 Natureza Natureza Capitão 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 De fato De fato De fato De fato Febre Febre Nervoso Nervoso Cintura Cintura Taxa Taxa Em vez de Em vez de Seguro Seguro Capítulo Capítulo Natureza Natureza Capitão Capitão De fato De fato Aparecer 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 Impressionar 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 Sussurro 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 Espaço 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 Extensão 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 Reduzir 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 Força 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 Roubar 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 Universidade 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 Liberdade 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 Aparecer 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 Impressionar Impressionar Sussurro Sussurro Espaço Espaço Extensão Extensão Reduzir Reduzir Força Força Roubar Roubar Universidade Universidade Liberdade Liberdade Sombra 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 Cru 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 Surpresa 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 Desafio Orar 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 Qualidade 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 Conduzir 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 Cheveiro 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 Dobrar 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 Pissajairo 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 Sombra Sombra Cru 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 Surpresa 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 Desafio 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 Orar 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 Qualidade 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 Conduzir Conduzir Shoveiro Choveiro Cheveiro Cheveiro D PT Choveiro Areia 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 Tempestade 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 Depressivo 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Tiro 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 Selvagem 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 Curioso 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 Cliente 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 Erro Erro Ech Ech E trás E trás E trás E trás E raia Tempestade Tempestade Depressivo Depressivo Confiar em Confiar em Tiro Tiro Selvagem Selvagem Curioso Curioso Cliente Cliente Erro Erro Atrás Atrás Fócu 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 Músculo 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 Sem 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 Casar 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 Marca 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 Gesto 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 Caridade 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 Claro 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 Funcionários 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 Preguiçoso 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 Focam Focam Musculo Musculo Sem Sem Casar Casar Marca 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 Gesto 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 Caridade Caridade Claro 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 Funcionários 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 Preguiçoso 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 Provar Trabalhos 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 Provável 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 Ceremonia 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 Mentira 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 Casal 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 Considerar 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 Cement Cement Semente Semente Viagem 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 Dinheiro 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 Provar Provar Trabalhos Trabalhos Provável Provável Cerimônia Cerimônia Mentira Mentira Casal Casal Considerar 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 Semente Semente Viagem Viagem Dinheiro 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 Contratar 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 Prazer, 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 adolescente, 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 adolescente. Palestra, 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 inventar, inventar, inventar. Amostra, amostra, amostra. Folha, 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 folha. Mistério, mistério, mistério. Colina, 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 colina. Resultado, resultado. 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 Contratar. Contratar. Prazer. Prazer. Adolescente. Adolescente. Palestra. Palestra. Inventar. Inventar. Amostra. Amostra. Folha. Folha. Mistério. Mistério. Colina. Colina. Resultado. 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 Prata. Prata. Prata Brilho 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 Repolho 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 Toss 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 Desenvolve 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 Adicionar 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 Morango 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 Borboleta 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 Fluxo 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 Refeição 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 Prata Prata Brilho Brilho Repolho Repolho Tosse Tosse Desenvolve Desenvolve Adicionar 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 Morango 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 Borboleta Borboleta Fluxo 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 Refeição Refeição Líquido 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Inteligente 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 Dificilmente 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 Justo 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 Louco 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 Importam 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 Produzir 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 Queimar 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 Líquido Líquido Desenho animado Desenho animado Inteligente Inteligente Dificilmente Dificilmente Justo Justo Louco Louco Importam Importam Produzir Produzir Queimar Queimar Educar Educar Permanecer 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 Empréstimo 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 Imagem 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 Custo 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 Problema 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 Desajo 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 Gramática 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 Destruir-se 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 Planeta 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 Nem 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 Permanecer Permanecer Empréstimo Empréstimo Imagem Imagem Custo Custo Problema Problema Desenho Desenho Gramática Gramática Destruir-se Destruir-se Planeta Planeta Nem Nem Voto 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 Servir 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 Permitir 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 Apesar Cibonete 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 Disposto 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 Violento 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 Sangue 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 Ninho 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 Amarbo 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 Voto Voto Servir 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 Permitir 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 Apesar Apesar Cibonete 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 Disposto Disposto Violento 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 Sangue 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 Ninho 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 Amarbo 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 Causa 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 Remover 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 Golpe 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 Entirrar 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 Coragem 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Aumentares 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 Cronograma 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 Coveniente 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 Recuperar 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 Causa Causa Remover Remover Golpe Golpe Enterrar Coragem Coragem Que diz respeito Que diz respeito Aumentares Aumentares Cronograma Cronograma Coveniente Coveniente Recuperar Recuperar Juntes 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 Cancelar 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 Criu 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 Relatório 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 Concha 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 A figura A figura A figura A figura A figura Exemplo 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 Reclamar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Contra 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 Juntes Juntes Cancelar Cancelar Criu Criu Relatório Relatório Concha Concha Figura Exemplo 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 Reclamar 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 Além disso Além disso Contra 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 Aviante 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 Montanha 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 Frentes 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 Frente Lançar 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 Carreira 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 Nação 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 Obedecer 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 Poulo 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 De acordo Com De acordo Com De acordo Com De acordo Com Romântico 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 Aviante Aviante Montanha Montanha Frente 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 Lançar Lançar Carreira Carreira Nação 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 Obedecer Obedecer Poulo Poulo De acordo De acordo De acordo Com Romântico Romântico Poulo 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 Universo 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 Provista 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 Conjunto 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 Cérebro 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 Pertencer 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 Maconha 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 Tubarão 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 Polo 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 Palco Palco Ervilha Ervilha Universo 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 Revista Revista Conjunto Conjunto Cérebro Cérebro Pertencer 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 Maconha Maconha Tubarão Tubarão Ramo 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 Anceliado 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 Magra 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Princípio 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 Tratar 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 Fronteira 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 Ácido 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 Comum 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 Ácido 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 Tratar Ram Auxiliar Auxiliar Magra Magra Muito pequeno Muito pequeno Participio Tratou É Aoело Tratou Um Tratou 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 Ácido Ácido Comum Ângulo Ângulo Durante 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 Riqueza 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 Acontecer 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 Valor 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 Amgrontar 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 Significar 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 Torção 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 Consultório 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 Devo 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 Durante Durante Riqueza Acontecer Acontecer Valor Valor Amidrontar Amidrontar Espero Espero Significar Significar Torção Torção Consultório Consultório Devo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ferramenta Coçar Ataque 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 Deserto 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 Travesseiro 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 Formato 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 Pousada 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 Fechar 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 O suficiente O suficiente Abaixo 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 Ferramenta Ferramenta Coçar Coçar Ataque 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 Deserto 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 Travesseiro 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 Formato 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 Pousada 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 Fechar 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 Bravo 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 Escopo 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 Desde já. Desde já. Desde já. Desde já. Capaz. 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 Índice. 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 Habilidade. 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 Carvão. 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 Descobrir. 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 Reunir. 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 Propriedade. 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 Bravo. 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 Escopo. Escopo. Desde já. Desde já. Capaz. Capaz. Índice. Índice. Habilidade. Habilidade. Carvão. Carvão. Descobrir. 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 Reunir. Reunir. Propriedade. Propriedade. Sembedoria. 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 Guarda. 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 Acima. 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 Globo. Globo. Globo Globo Ansioso 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 Morto 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 Vão 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 Aluno 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 Efeito 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 Receber 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 Sabedoria Sabedoria Guarda Guarda Acima 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 Globo 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 Ansioso Ansioso Aluno 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 ice Amig meditate Fac yay A Do Doença Sessão Chefe Rionçar 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 Vista 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 Tender 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 Simples Simples Acertar 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 Mastigar Mastigar Doença Doença Sessão 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 Chefe Chefe Rionçar 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 Inveja Inveja Simples Simples Acertar 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 Explicar 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 Decidir 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 Elementar 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 Expressar Explicar 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 Falta 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A cebola 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 Explicar Explicar Honesto Honesto Decidir Decidir Justa Justa Elementar Elementar Expressar Expressar Proveja Proveja Falta Falta Fumaça 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 Cebola 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 Completo 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 Raramente 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 Anjo 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 Salve 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 Lidar 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 Ainda 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 Experimentar 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 Tartaruga 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 Militares 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 Negrau 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 Completo Completo Raramente Anjo Anjo Salve Salve Lidar Lidar Ainda Ainda Experimentares Experimentares Tartaruga Tartaruga Militares Militares Negrau Negrau Luta 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 Admirar 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 Campanha 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 Defender 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 Grau 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 Em 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 Personalizadas 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 Melhores Melhores Continuar 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 Adulto 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 Luta 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 Admirar Admirar Campanha Campanha Defender Defender Grau Grau Em Em Personalizadas Personalizadas Melhores Melhores Continuar 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 Adulto Adulto Importar 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 Portar Respiração 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 Humor 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 Quadro, armação Quadro, armação Quadro, armação Quadro, armação Vista 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 Escalar 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 Bate-papo 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 Renda 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 Estômago 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 Trancar 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 Importar Importar Respiração Respiração Humor Humor Quadro Armação Quadro Armação Vista Vista Escalar Escalar Bate-papo Bate-papo Renda Renda Estômago 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 Trancar Trancar Respeito 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 Envergine Envergonhado 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 We외ir Viver. 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 Algodão. 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 Pressione. 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 Tesouro. 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 Nenhum. 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 Divertir. Padronizar. 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 Cunitar. 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 Envergonhado. Cunigar. 아요. Cunigar. 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 Dever. Cunigar. Tesouro Tesouro Nenhum Nenhum Divertir Divertir Padronizar Conectar Conectar Empresa 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 Tradição 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 Perda 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 Necessário 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 Uniform 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 Nível 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 Tímido 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 A principal A principal A principal A PRINCIPAL TRIGO 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 EMPRESA EMPRESA TRADIÇÃO TRADIÇÃO PERDA PERDA ÁGUIA ÁGUIA NECESSÁRIO NECESSÁRIO UNIFORM UNIFORM NÍVEL NÍVEL TÍMIDO A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL TRIGO SURDO 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 Comprimento 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 Medo 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 Academia 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 Curso 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 Burmeiro 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 Osso 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 Especial 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 Drotten 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 Clar 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 Surdo 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 Comprimento Comprimento Medo 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 Academia 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 Curso Curso Berbeiro Berbeiro Osso Osso Colar Momento 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 Joelharia 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 Elétricum 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 Buraco 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 Inimigo 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 By Depender Clima Resistente Restrear Rastrear Rastrear Momento Momento Joalharia Joalharia Elétrico Buraco Buraco Inimigo Inimigo Negar Negar Depender Clima Clima Resistente Resistente Rastrear Rastrear Previsão 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 Autor 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 Ladra-o 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 Difícil 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 Perceber 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 Fornecem 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 Temperatura 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 Ativo 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 Convite 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 Comércio 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 Previsão Previsão Autor Autor Ladra-o Ladra-o Difícil Difícil Perceber Fornecem Fornecem Temperatura Temperatura Ativo Ativo Convite 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 Comércio Comércio Chão 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 Confortável 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 Entrada 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 Esfregar 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 Orgulho 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 Gosto 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 Ponte 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 Estrangeiro 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 Aldeia 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 Chão Chão Comfortável Comfortável Entrada 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 Esfregar 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 Orgulho 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 Gosto 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 Ponte 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 Troca 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 Estrangeiro 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 Aldeia 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 Documento 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 Floresta A floresta. A floresta. A floresta. Sincero. 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 Alvo. 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 Emprestar. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Durido. 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 Trilho. 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 Eurnaf. 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 Gritar. 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 Documento. Documento. A floresta. 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 Emprestar Ao longo Ao longo Durido Durido Trilho Trilho Aeronave Aeronave Gritar Gritar Antigo 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 Geração 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 Derramar 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 Esforço 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 Aposta 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 Registro 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 Excelente 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 Para ver-se Para ver-se Para ver-se Para ver-se Excelente 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 Antigo Antigo Geração Geração Derramar Derramar Esforço Aposta Aposta Registro Registro Excelente Excelente Perder Perder Exceto Exceto A Futuro A Futuro Concertar 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 Honra 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 Elemento, ilha, 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 ilha. Promessa, 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 algum lugar, algum lugar. Algum lugar, realizar, 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 realizar. Filho, filho, filho. Filho, filho. Filho, filho. Filho, filho. Aceitar. 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 Concertar. Concertar. Honra. 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 Elemento. Elemento. Ilha. Ilha. Promessa. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Realizar. 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 Falhou. Falhou. Filho. 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 Aceitar. Aceitar. Um negócio. Um negócio. um negócio um negócio um negócio falso 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 idiota 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 hábito 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 experiência 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 liberar 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 Librar Vivo 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 Porto 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 Evitas 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 Querida 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 Um negócio Um negócio Falso Falso Idiota Idiota Hábito Hábito Experiência Experiência Librar 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 Vivo 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 Porto Porto Evitas 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 Querida 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 Arrepender 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 Aguentares Aguentares Aguentar Aguentar Exército 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 Costa 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 Relação 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 Quadra 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 Apertar 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 L L L L L L Unidade L Demora Arrepender Arrepender Aguentar Aguentar Exército Exército Costa Costa Relação Relação Quadra Quadra Apertar 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 Além Além Unidade Unidade Demora Demora Acidente 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 Castelo 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 Relativo 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 RECIOSO DOBRA DOBRA ATRAVÉS 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 ENQUANTO 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 SOBRINHA 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 COISA 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 ACIDENTE ACIDENTE CASTELO CASTELO RELATIVO RELATIVO DOR DOR RECIOSO 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 DOBRA DOBRA ATRAVÉS ATRAVÉS ENQUANTO 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 SOBRINHA SOBRINHA COISA COISA PUMÃO 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 EMBRUSO 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 Embrulho Droga 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 Ponto 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 Masculino 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 Asa 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 Ordenar 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 Pij 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 Repetir 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 Comprimido, pulmão, pulmão, embrulho, embrulho, droga, droga, ponto, ponto, masculino, masculino, asa, asa, ordenar, ordenar, pele, pele, repetir, repetir, Comprimido, comprimido, massivo, 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 pia, 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 movimento, 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 preferir, 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 expressć La 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 Bekoz Bekoc Pecotes Pecotes Evitar 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 Crescer 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 Relaxar 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 Mordir Mordida 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 Massivo Massivo Pia Pia Movimento Movimento Preferir Preferir Lá Lá Pecotes 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 Evitar Evitar Crescer 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 Relaxar Relaxar Mordida 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 Excitar 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 Herói 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 Montantes 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 Em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar Pálido 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 Prazo 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 Inundar 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 Importante 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 Descrever Alma 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 Excitar 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 Em outro lugar Em outro lugar Pálido 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 Prazo Prazo Inundar 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 Alma. Tenir. 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 Desapontado. 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 Espalhar. 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 Sotaque. Sotac. 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 Ganho. 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 Discutir. 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 Revisão. 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 Peça. 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 Olavo. 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 Tenir. Tenir. Desapontado Desapontado Espalhar Espalhar Sotaque Sotaque Prejuízo Ganho Ganho Discutir Discutir Revisão Revisão Peça Peça Olavo Olavo Lacuna 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 História 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 Moeda 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 Unha 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 Competir Competir Lidar Com Lidar Com Lidar Com Lidar Com Nacion Opim Opinião 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 Vários Poema 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 Estúpido 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 Lacuna Lacuna História História Moeda Moeda Unha Unha Competir Competir Lidar com Lidar com Opinião Opinião Vários Vários Poema 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 Estúpido 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 Sociedade 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 Nós 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 Admitem 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 Segue 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 Latidum 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 Abençoe 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 Deveria 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 Departamento 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 Oferta 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 Solo 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 Sociedade Sociedade Nós Nós Admitem Admitem Segue Segue Latido Latido Abençoe Abençoe Deveria Deveria Departamento Departamento Oferta Oferta Solo Solo Soma 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 Amplo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Nomear 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 Arco 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 Diretor 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 Tal 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 Leve 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 Suceder 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 Língua 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 Soma Soma Amplo Amplo Pedir emprestado Pedir emprestado Nomear Nomear Arco Arco Diretor Diretor Tal Tal Leve Leve Suceder Língua Língua Confundir 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 Corredor 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 Alvorecer Terrível 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 Adormecido 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 Cumprimentar 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 Superfície 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 Aço 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 Ocorrer 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 Confundir Confundir Corredor 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 Carpinteiro Carpinteiro Alvorecer 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 Terrível Terrível Adormecido Adormecido Cumprimentar Cumprimentar Superfície Superfície Aço Aço Ocorrer Ocorrer Farinha 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 Faculdade 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 Março 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 Tecnologia 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 Fortuna 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 Batida 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 Maneira 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 Maravilha 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 Exigem 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 Junção 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 Farinha Farinha Faculdade 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 Março 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 Tecnologia Tecnologia Fortuna 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 Batida 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 Maneira 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 Maravilha 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 Exigem 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 Junção 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 Maravilha Parambular 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 Humano 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 cadaia 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 verdade 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 prémio 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 informar 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 Possível 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 Oficial 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 Cossão 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 Val 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 Preambular Preambular Humano Humano Cadeia Cadeia Verdade Verdade Prémio Prémio Informar Informar Possível 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 Oficial Oficial Cossão 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 Val 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 Tarifa 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 Cura 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 Independente Bocejar 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 Resposta 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 Ferver 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 De várias De várias De várias De várias Altura 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 Sobrinho 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 Semiante Semiante Semelhante Semelhante Tarifa Tarifa Cura Cura Independente 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 Bocejar 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 Resposta Resposta Ver Al Sobrinho Straight Sobrinho Sobrinho Semelhante Semelhante Conta 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 Até 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 Já 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 Voares 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 Entrares Entrar 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 Segu 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 Diário 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 Excavação 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 Gerir 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 Conta Conta Até Até Já Já Voar Voar Entrar Entrar Propósito Propósito Cego Cego Diário Excavação 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 Gerir Gerir Lixo 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 Vantagem 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 Objetivo 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 Vice-Metra Morsearia Morsearia Morciaria Morciaria Grosseiro 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 Sério 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 Grampo 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 Plano 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 Trimestre 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 Célula 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 Lixo 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 Vantagem Vantagem Objetivo Objetivo Morciaria 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 Grosseiro Grosseiro Sério 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 Grampo 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 Plano 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 Desse Exato Esato Exato 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 Grande 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 Desastre 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 Fundo 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 Lista 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 Cotevelo 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 Brigo 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 Certo 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 Eltrónicos 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 Exato Exato Balanço Balanço Grande Grande Desastre Desastre Fundo Fundo Lista Lista Cotovelo Cotovelo Brigo 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 Certo Certo Eltrónicos 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 Função 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 Período 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 Campo 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 Aconselhar 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 Poluir-se 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 Nota 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 Perfeito 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 Ferro 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 O O O O O O Função Função Período Período Campo Campo Charme 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 Aconselhar 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 Poluir-se Poluir-se Nota 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 Perfeito 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 Ferro 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 O O Pista 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Andorinha 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 Geral 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 Tone 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 Milhão 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 Cultura 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 Perdoar 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 Providenciar 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 Sofra 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 Pista Pista Em dobro Em dobro Andorinha Andorinha Geral Tor Tor Milhão Milhão Cultura Cultura Perdoar Perdoar Providenciar Providenciar Sofra 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Aceno com a cabeça Escriturário 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 Pauzinho 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 Escravo 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 Estranho 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 Memória 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 Agulha 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 Anunciar Vanne Agulha 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 Convidado Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Escriturário Escriturário Pauzinho Pauzinho Escravo Escravo Estranho Estranho Memória Memória Agulha Agulha Anunciar Anunciar Área Área Convidado 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 Garganta 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 Imposto 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 Dúzia 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 Equilibrar 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 Acreditam 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 Lembrar 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 Diligente 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Patrão 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Garganta 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 Imposto Imposto Dúzia Dúzia Equilibrar 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 Acreditam Acreditam Lembrar Lembrar Diligente 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 Com um ouro Com um ouro Patrão Patrão Duas vezes 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 Corrigir 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 Região 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 Possivelmente 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 Vergonha 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 Vizinho 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 Salário 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 Operar 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 Arma Parece Parece Corrigir Corrigir Região 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 Possivelmente 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 Vergonha Vergonha Vizinho Vizinho Salário 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 Operar 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 Clutar 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 Arma 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 Tigela 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 Complexo 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 Meio Ambiente 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 Muito, muito, muito. Diário, 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 diário. Conversação Redação 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 Menor 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 Vitória 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 Calma 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 Tigela Tigela Complexo Complexo Meio ambiente Meio ambiente Muito Muito Diário Diário Conversação Conversação Redação 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 Menor Menor Vitória Vitória Calma 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 Segredo 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 Solto Solto Entre 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 Imenso 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 Himenso Imenso 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 Vázo Vázo Vaso Vaso Prática 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 Exhivissão 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 Manga 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 Igual 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 Seu 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 Segredo 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 Solto Solto Entre 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 Imenso 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 Prática 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 Exhivissão 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 seu seu inseto 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 comparar 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 Advertir 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 truque 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 Concurso 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 Transmissão 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 Médio 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 Reforma 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 Solteiro 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 Pilosos 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 Inseto Inseto Comparar 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 Advertir Advertir Truque 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 Concurso 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 Transmissão Transmissão Médio Médio Reforma Reforma Solteiro Solteiro Pilosos Pilosos Comparecer 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 Desaparecer 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 De repente De repente De repente De repente Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Multiplicar 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 Solitário 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 Picante 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 Culpado 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 Envolver 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 Jornal 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 Comparecer Comparecer Desaparecer Desaparecer De repente De repente Sempre que Sempre que Multiplicar Multiplicar Solitário Solitário Picante Picante Culpado Envolver 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 Jornal Jornal Outro 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 Grosso 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 Minguem Em Minguem 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 Lógico 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 Animado 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 Resolver 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 Vós 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 Elogio 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 Conter 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 Outro Outro Grosso Grosso Ninguém Ninguém Lógico Lógico Animado Animado Resolver Resolver Voz Voz Elogio Elogio Juventude Juventude Conter 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 Palácio 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 Orgulhoso 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 Senor 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 Nativo 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 Marinha 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 Exame 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 Interesse 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 Graduado 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 Variar 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 Silêncio 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 Palácio Palácio Orgulhoso Orgulhoso Senior Senior Nativo Nativo Marinha Marinha Exame Exame Interesse Interesse Graduado 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 Variar 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 Silêncio 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 Examinar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Mobília 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 Costumeiro 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 Projeto 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 Dívida 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 Seir 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 Dúvida 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 Ganhar 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 Cidadão 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 Examinar 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 Em vez Em vez Mobília Mobília Costumeiro Costumeiro Projeto 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 Dívida Dívida Sair Dúvida 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 Giuse Dúvida Dúvida Dívida Dúvidar Cidadão Dívida Afeiçoado Linha 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 Rápido 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 Carteira 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 Aplique 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 Dividir 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 Todo 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 Fábrica 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 Média 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 Altamente, 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 afeiçoado, afeiçoado, linha, linha, rápido, rápido, carteira, carteira, aplique, aplique, dividir, dividir, todo, todo, fábrica, fábrica, média, 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 altamente, altamente, perfeito, 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 limitar, 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 cansado, 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 inferno, inferno, inferno. Paz, 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 partida, partida, partida. Médico, 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 classificação 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 ELEGIR 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 EXERCÍCIO 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 PERFEITO 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 LIMITAR 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 PERSEITO PERSEITO MARS PERSEITO 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 ELEGIR PERSEITO PERSEITO DECISIL Classificação Classificação Eleger Eleger Exercício Exercício Útil 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 Retorna 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 Superar 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 Consiste 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 Companheiro 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 União 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 Borracha 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 Carregar 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 Mensagem 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 útil Retorna Retorna Superar Superar Consiste 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 Companheiro Companheiro União União Borracha Borracha Carregar Carregar Mensagem Mensagem Preparar Preparar Pulsão 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 Rocha 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 Sujeito 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 Diminuir 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 Dicionário 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Solgave 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 Estrutura 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 Difundido 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 Paciente 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 Plação Plação Rocha Rocha Sujeito Sujeito Diminuir Diminuir Dicionário Dicionário Assim sendo Assim sendo Soldado Soldado Estrutura Estrutura Difundido Difundido Paciente Paciente Solta 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 Internacional 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 Multidão 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 Peso 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 Juiz 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 Congelar 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 Névoa 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 Compor 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 Tampa 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Solta Solta Internacional Internacional Multidão Multidão Peso Peso Juiz Juiz Congelar Congelar Névoa Névoa Compor Compor Tampa 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 Avise prévio Avise prévio Secretário 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 Júnior 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 Preço 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 Azidar 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 Remédio 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 Pots 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 Ampla 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 Amizade 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 Forno 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 Lavandaria 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 Secretário Secretário Júnior Júnior Preço Preço Azidar Azidar Remédio Remédio Pote Ampla Ampla Amizade Amizade Forno Forno Lavandaria 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 Local 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 Lei 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 C C C C C C Molhado 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 Contato 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 Sólido Sólido Solido Solido Imagina 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 Instante 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 Salto 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 Perdão 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 Local Local Lei 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 C C Molhado Contato 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 Solido Solido Imagina Imagina Instante 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 Salto Salto Perdão 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 Existir 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 Acordado 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 Física 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 Despertar 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 Comparquilhar 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 Rabo 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 Função Tendência 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 Combustível 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 Cerca 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 Existir Existir Acordado Acordado Física Despertar 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 Compartilhar 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 Função 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 Tendência 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 Combustível 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 Cerca 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 Especialmente 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 Arma de fogo, próprio, 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 calor, calor, calor. Rãs, 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 em voz alta, em voz alta. Em voz alta, em voz alta. Estante. 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 Tribunal Greve 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 Especialmente Especialmente Arma de fogo Arma de fogo Próprio Próprio Calor Calor Raiz Raiz Em voz alta Em voz alta Estante Estante Gigante Gigante Tribunal Tribunal Greve Greve Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Subir 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 Teto 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 Casamento 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 Fêmea 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 Empregar 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 Senhor 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 Bastante 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 Torre 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 Tentativa 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 Em linha rita Em linha reta. Subir. Subir. Teto. Teto. Casamento. Casamento. Fémea. Fémea. Empregar. Empregar. Senhores. Senhores. Bastante. Bastante. Torre. Torre. Tentativa. Tentativa. Reparar. 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 Alguia. 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 Acho. 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 Jurar. 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 Alarme. 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 Compra. 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 Fundição. 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 Corrida Fresco Reparar Alegria Alegria Acho Acho Jurar Jurar Alarme Alarme Compra Compra Fundição Fundição Horror Horror Corrida 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 Fresco Fresco Corrida 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 Corrida